Vocês se juntam a nós em Portimão, enquanto nos preparamos para o que será, sem dúvidas, um dia de corrida magnífico. Chegou a hora, é claro, do Grande Prêmio de Portugal. Uma volta em Portimão tem 4,7 km de distância e composta de 15 curvas, 9 para a direita e 6 para a esquerda. Ela já foi descrita como uma montanha russa, com várias mudanças de elevação. Há mais de um pico cego, e as condições de hoje não vão deixar a visibilidade mais fácil. Por isso, os pilotos vão precisar ficar muito ligados para evitar o safety car hoje. Vamos ver a ordem do grid para a corrida emocionante de hoje. O jovem astro Max Verstappen vai largar na poli e Charles Leclerc larga em segundo. Continuando ao longo do grid, nós temos Hamilton, Paris, George Russell e Sainz, Boccon, Magnussen, Mick Schumacher e Guan Yu Zhou. O Fernando Alonso, Tsunoda, Lando Norris e Bottas, Gasly, Ricardo, Lance Stroll e Alexander Albon. Latif e Sebastian Vettel larga do final do grid. É isso aí então, hora de correr. Vamos para a pista para a corrida de hoje. Não será uma prova tranquila para os pilotos hoje. Nunca é. Ainda mais com a chuva caindo desse jeito. Anthony Davidson, é bom ter você conosco hoje. Qual é a sua opinião? Um pouquinho úmido, né? Para um piloto, há três grandes preocupações ao pilotar nessas condições. A água parada, a temperatura dos pneus e a visibilidade. Calcular a distância para os outros carros é bem complicado com toda a água que esses pneus da Pirelli para a pista molhada espirram. Vamos lá! A água parada, a velocidade da Pirelli para a pista molhada espirram. Tchau, tchau. 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 E manobra, até parece fácil pra você. Tchau. Você está abrindo um segundo por volta sobre o carro de prato. Tchau. 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 A diferença de tempo para o carro da frente é de 2.4 segundos. Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 2.4 segundos. Tchau. 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 a volta mais rápida da corrida até agora. Certo, você está entre os 10 melhores. 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 Tchau, tchau. 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 Por enquanto, a volta mais rápida é de 1,35, 0,8. Tchau. 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 Estamos alcançando o carro à frente, mas cuidado, precisamos manter os mesmos pneus até o fim da corrida. Tchau. 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 Não se preocupe com a posição dos pneus agora, está tudo ok. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí